Chupeta, vem dar bom dia pra mamãe. Que foi? Bom dia, mamãe. Dá mão. Dá bom dia pra mamãe. Vem, vem, vem. Bom dia, mamãe. Fala bom dia, pessoal. Fala, Chupetinha. Ô, meu Deus, só sabe dar nó nas minhas pernas. Pode, torce desse? Hein? Ai, fala bom dia. Não é pra dar as costas, Chupeta. É pra dar bom dia. Fala, oi, gente. Tudo igual com vocês? Olha só, gente. Depois de tanta chuva. Meu jardim. Ai, você está me arranhando, neném. Depois de tanta chuva, vem ver aqui minha plantação. Olha aqui. Um potinho caiu. Não Chupeta aqui não, bebê. Não pode. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa horta. Olha. Olha o tamanho da minha pimenta dedo de moça, gente. Que foi, chorão? Ei. Que foi? Que foi? Que foi? Vamos trocar essa água? Vamos trocar essa água? Não pode. Está cheio de terra aqui, menino. Vamos trocar água? É, tem que pôr água limpinha. Vou trazer água limpinha pra você, tá bom? Posso ou não? Ó, aqui tem água parada. Isso aqui é um perigo, ó. A gente tem que prestar muita atenção e ainda deixar os potes tombados, assim, pra não juntar água, gente. Água parada é dengue, na certa. Aliás, Carolina, que eu diga, né, Carolzinha? Minha sobrinha acabou de pegar dengue. Não foi? A gente não pode dar nenhuma brecha pra esse bicho da dengue atacar a gente, gente. Ela não é verdade? Hum? Que foi? Você derrubou toda a ração? Foi. Derrubou toda a ração? Mas você, foi você ou foi a Bianca? Por falar em Bianca, cadê a Bianca, hein, gente? Ah, meu Deus! É sol. Ó lá, sol. Deixa eu ver, cadê o sol? Ó lá, sol. E óbvio, Tia Mila lavou roupa. Muita roupa. Portanto, é claro que vai chover. Eu sempre tenho azar das minhas roupas não secarem. E toda vez que eu lavo roupa, chove, gente. Vamos ver se minha previsão do tempo vai tá boa. Ela não é chupeta? Vai chover ou não vai? Hein? Bom, tô procurando. Bianca, cadê a Bianca? Bianca! Bibi! Cadê você, menina? Ó, não acho Bianca, não. Bianca sumiu. Com certeza tá lá fora na rua. Ô, danada! Com certeza ela tá lá na rua, gente. Quanto vocês querem valer? A chupeta tá aqui, né? Aproveitando a vida. Dá tchau, pessoal. Fala, ó, vou comer o que eu derrubei aqui no chão. E vou deixar vocês quietos. Não, pode comer, pode comer. Não precisa falar oi, não. Aí, ó, já fez... Já fez bagunça mesmo? É ou não é? Já fez bagunça? Hã? Ó a pintinha no nariz que ele tem. Que charme, meu Deus! Ai, de que charme da mamãe? Aqui, ó. Você tá dando nó na câmera. Aí, ó, eu tô enrolando aqui. Né? Ó, tudo isso pra me dificultar a filmagem, gente. Ele adora dar nó nas minhas pernas. Não é, chupeta? Hein? Isso. Fala, tchau, gente! Tchau, vou querer cola da mãe agora. Tchau. Opa, você tá me arranhando, menino? Dá tchau aqui pra galera. Ei, chupeta. Não dá as costas pra mamãe, chupeta. Olha lá. Tchau, pessoal! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!